Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo e vem chegando, vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais um trabalho de excelência de nossos policiais militares, especialmente a P2, o serviço reservado do 11º Batalhão de Polícia Militar, que recebeu uma denúncia que indivíduos estavam traficando uma grande carga de drogas no bairro do Jardim dos Reis, conhecido como Morro do Camundongo, que fica na localidade de Nova Suíça. Policiais então se dirigiram até o local disfarçados a fim de localizar os traficantes e também a carga de droga. Ao chegar no local, os policiais munidos da denúncia que receberam se dirigiram onde a informação recebida por eles estaria a droga. Ao chegar no local, apontado pela denúncia anônima, os policiais então encontraram uma grande quantidade de drogas, 1.095 papelotes de cocaína. É isso mesmo, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da Nova TV. 1.095 papelotes de cocaína. Os policiais conseguiram ainda apreender um menor que estaria ligado à movimentação, ao exercício de traficância. Um adolescente de 14 anos de idade. Os policiais também apreenderam dois celulares e R$ 149,00 em dinheiro. As informações recebidas pelos policiais dão conta que a droga, a carga, era oriunda do auto de holaria, cujos traficantes seriam ligados a uma facção criminosa. Quem puder ajudar a polícia com mais informações, basta ligar 2523-4590, 2523-4590. Não precisa se identificar, apenas traga informações aos policiais. Um duro golpe ao tráfico de drogas, né? Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você.